Quero entrar em tua casa Descer a sala do oleiro Quero entrar em intimidade Te conhecer, me entregar por inteiro Eu quero ser moldado Segundo teu querer Eu quero ser restaurado Vem transformar o meu coração Transforma-me Quebranta-me Eu quero ser segundo teu coração Transforma-me Quebranta-me Eu quero ser um vaso em tuas mãos Mal do meu coração, Jesus Quero entrar em tua casa Descer a sala do oleiro Quero entrar em intimidade Te conhecer, me entregar por inteiro Eu quero ser moldado Molda-me, Senhor Segundo teu querer Compreender Eu quero ser restaurado Vem transformar o meu coração Transforma-me Transforma-me Quebranta-me Eu quero ser segundo teu coração Transforma-me Transforma-me Quebranta-me Eu quero ser um vaso em tuas mãos Abandone-se das mãos do oleiro Sem reservas, sem olhar pra trás Não tenha medo, Ele te amou primeiro Nos braços de Jesus é o Seu lugar É o Seu lugar Transforma-me, quebranta-me Senhor, eu quero ser segundo o teu coração Transforma-me, quebranta-me Eu quero ser um vaso em tuas mãos Eu quero ser um vaso em tuas mãos Eu quero ser um vaso Transforma-me, quebranta-me O meu interior precisa de ti Eu quero ser um vaso em tuas mãos Eu quero ser um vaso em tuas mãos Eu quero ser um vaso em tuas mãos